Estamos aqui em Santo Antônio do Salto da Onça, vamos conversar agora com o delegado para saber sobre as investigações. Doutor, o que a gente já tem de concreto do que aconteceu ontem? O que a gente sabe até então é que o crime foi praticado por quatro homens em duas motos. Estamos tentando identificar quais eram essas motos e quem são essas pessoas para a gente depois representar pela prisão deles e prontamente prendê-los. No local há câmeras de segurança? Estamos verificando as câmeras que tem nas redondezas, que possam verificar o caminho que eles tomaram, de onde vieram, para a gente ver justamente se consegue saber quem são eles. Ontem, como aconteceu essa prisão do homem que estava sendo acusado pela população aqui na delegacia? No caso, ocorreu o homicídio do vaqueiro do Vitor no domingo, da madrugada do domingo, e aí no domingo à noite começou a surgir conversas via WhatsApp de que ele seria o autor do homicídio. Então, na segunda-feira, ele chegou espontaneamente comparecendo à delegacia para prestar esclarecimento, onde a gente optou por fazer a oitiva dele na data de hoje. E aí ele saiu daqui intimado para comparecer novamente hoje. Sendo que na data de ontem, os policiais militares localizaram no município de Areis e acabaram por detê-lo e conduziram-no para cá. E aí, assim, no entendimento deles, eles se deixaram em situação de flagrância, e aí por isso que conduziram-no para cá. E aqui ele foi interrogado, deixava na presença da sua advogada, e como não tinha nada em seu desfavor, nada concreto, ele foi liberado. O que ele diz no depoimento? Ele diz que tinha um álibi, né, doutor? Isso, ele nega o crime, porque ele dizia que no momento do crime ele estaria num bar aqui em Santo Antônio, e que nesse bar teria câmeras que ele poderia comprovar que ele estaria num bar na hora do crime. E a advogada, como é que era o comportamento dela aqui? Depois ela ainda colocou ele no carro e levou o acusado? Isso, quando eles saíram daqui, ela justamente ia passar em frente a esse bar para verificar até se existiam essas câmeras lá, para depois ia passar para a gente, para a gente poder coletar as imagens. E aí ela colocou ele no carro dela e saíram. No dia em que houve aí o assassinato do Vitor, existia aí uma conversa nas redes sociais falando sobre uma possível traição. Confere essa história? A conversa que há é que seria um crime passional, mas estamos aí em investigação para saber realmente essa real motivação. Ainda não há nada de concreto. Muito bem, agradecendo aqui ao delegado aqui da cidade de Santo Antônio do Salto da Onça, acompanhando todas essas informações, e a qualquer momento a gente pode trazer mais detalhes. A expectativa é da chegada, nos próximos instantes, nas próximas horas, do corpo da advogada, que será velado e enterrado aqui na cidade.